Sua rotina tem espaço pra tudo. Sua vida, modo on. Chegou ao Brasil a linha completa de refrigeradores Midea. Alta tecnologia e soluções modernas. Na medida certa para o que você precisa. Com espaço pra tudo. Paredes mais finas que aumentam o espaço interno sem ocupar mais espaço na cozinha. Super economia. Alta eficiência na refrigeração com o mínimo consumo de energia. Em um design sofisticado, pensado pra fazer parte da sua rotina. Plataforma moderna com soluções inteligentes para o seu dia a dia. Sinta-se bem em casa. Midea. Midea. A CIDADE NO BRASIL